Repare neste homem que anda com o capacete na mão. Segundo a polícia militar, ele é responsável por vários furtos de motos em Aparecida de Goiânia. Pelo menos dois destes crimes foram gravados por circuitos de segurança diferentes. Em um deles, não dá para ver ele com a moto, mas ele aparece andando pela calçada de um prédio. No outro, ele vai até o estacionamento de um supermercado e lá sai com uma motocicleta. Ele teria agido nos bairros Papilão Parque, Veiga, Jardim e Setor dos Afonsos. Detalhe é que no dia 25, feriado de Natal, ele já havia sido preso por estar com outro veículo adulterado. Mas em menos de 24 horas estava na rua e foi preso mais uma vez. O detalhe desses crimes é que as vítimas só percebiam o furto das motocicletas minutos ou horas depois. Quase sempre elas estavam trabalhando e deixavam as motos na rua ou no estacionamento de comércios. Depois que a polícia teve acesso ao registro do boletim de ocorrência e também as imagens do circuito de segurança, as buscas por esse suspeito de 20 anos começaram. E ele foi encontrado no setor Cidade Veracruz 2 com uma moto, com o número do chassi e também o motor adulterados. As duas motos apreendidas com ele, dessa vez, estavam sem placas e com parte do banco e outras peças arrancadas. Segundo a polícia, ele já havia sido preso pelos crimes de receptação e adulteração de veículo automotor.